Música Fala aí pessoal, aqui quem falou Rodrigo e vamos para Botafogo e Resende É a segunda rodada do Campeonato Carioca Taça Guanabara Você acompanhando aqui no canal, Rodrigo e M18 E é isso pessoal, vamos com a equipe do Botafogo O Botafogo que na estreia ficou no 0x0 contra o Boa Vista E encara a equipe do Resende, que vem de vitória 2x1 contra o Fluminense O Botafogo é o sétimo colocado com 1 ponto E o Resende é o segundo colocado com 3 pontos É mais um jogaço por aqui, você ligado E eu quero agradecer muito a cada um de vocês que acompanharam E se inscreveram, interagiram Na primeira rodada do Campeonato Carioca Tamo junto galera, e bora lá Bora pro jogo E o Botafogo já saiu jogando E eu peço a todos que deixem aquele like Pra dar aquela força aqui pro canal Pra que os vídeos do Campeonato Carioca Continue firme fortes por aqui E vem avançando o Bruno Nazário Domina, adianta pra Kevin Jogado aqui pela direita, o Resende já Tá fechadinho ali na entrada da grande área Olha a jogada pela esquerda O Hugo vem avançando Paulo Vitor tá na marcação O Hugo deu o giro Ajou o Bruno Nazário Dominou, caprichou a batida Espalma o goleiro Que chegada é essa? Primeira grande chance Da partida do Botafogo Que parte pra cima em busca do gol Olha o tapa na direita Paulo Vitor vem avançando O Hugo tá na cobertura Escapou bem Tenta pressionar Olha o cruzamento lá dentro Corta bem Diego Cavalieri Tenta escapar Pressiona em cima Pra que o Bruno Nazário Fez o corte A bola sobra pra Matheus E vem avançando com Matheus Babi Pode ser um grande lance Segurou Tem Enio passando Jogada pela esquerda Pintou o cruzamento lá dentro Vai Matheus Nascimento Pressionando Ele que Um dos destaques do Botafogo Na reta final do Campeonato Brasileiro Vai recebendo mais oportunidades Neste Campeonato Carioca Olha o Bruno Nazário Ele recebe Até a marcação em cima Ele protegeu Segurou Fez o cruzamento lá dentro A cabeçada Pro gol Passa com perigo Só acompanhou o goleirão Aí o replay do lance Cruzamento Do Bruno Nazário Vem Jefferson Na cobrança Ele estoura lá pra frente Aí o Centravante Nunes Ele mesmo Centravante Experiente Jogou em vários clubes Pelo Brasil Tentou escapar Olha o perigo Olha o Rezende Chegando Falhou a marcação Tranquilo Diego Cavalieri Tenta sair jogando aqui Pelo meio Com o Bruno Nazário Não conseguiu O Canu tá ligado na sobra Ele adianta na frente Pra Matheus Nascimento Babi Segurou Protegeu Tocou pra Enio O garoto vem avançando Tentou trabalhar pela meia Fica pedindo a falta Mandou seguir o lance Matheus Nascimento Arriscou pro gol Pra fora A batida da entrada Na grande área Quase saiu O primeiro gol Do Botafogo É a molecada Dando raça Mostrando Todo o seu futebol E quase Pinta o primeiro gol Tenta sair jogando Pra ali Thiago Ryan Faz a ligação Lá na frente Nunes Tentou ajeitar Volta bem por aqui O Botafogo Fica com a bola E vem descendo bem Enio Tocou pra Babi Dividiu ali na sequência Não conseguiu armar esse ataque Olha o Rezende avançando Pintou um 2 Volta por aqui A marcação Nunes botou na frente Dividiu E a arbitragem E a arbitragem Tá marcando falta É falta Pra equipe do Rezende E cartão amarelo Falta do Kevin O Nunes Voltou na frente Deu aquela Puxadinha Na hora H E se ele atrasa Um instante Poderia sair Quem sabe O primeiro gol Vem Nunes na cobrança Explode na barreira E é escanteio Tem jogo Meus amigos É lá e cá O Rezende Parte pra cima Pra manter o 100% No campeonato Olha o cruzamento Lá dentro Fechou Nunes Essa bola vai sobre aqui Pra Guioto Ele domina Abriu Pra Alex Chega bem por aqui Hugo Fez o corte Vem trazendo Botafogo Pro ataque E a arbitragem A ponta final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Botafogo 0 Rezende Também 0 E o Rezende Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo De bola rolando É isso aí galera O Rezende Quer manter o 100% No campeonato Lembrando que Por enquanto Só o Flamengo Deem 100% Venceu A equipe do Nova Iguaçu Na primeira rodada E fez 2x0 No Macaé Olha o Matheus Nascimento Toca pra Bruno Nazário Rickson Tá com ela Tem Hugo Pela esquerda Faz a inversão Lá na direita Buscando Kevin Kevin domina Segura Acabou perdendo Na sequência Ali pra Afonso Figueiredo Ele adianta Pra Nunes Nunes tá um tapinha No meio Quando o Rezende Desce Desce com perigo Não chegou a marcação Olha a batida Pro gol Gol No Rezende Pra abrir o placar Por aqui Um belo ataque Trabalhado Um espaço gigantesco No meio da zaga Do Botafogo Vibra e vibra Muito A equipe do Rezende É a jogada Que começou lá Pela esquerda Uma roubada De bola O Nunes Achou o guiudo Da meia E só tem um tapinha Na saída De Cavalieri Pra fazer O primeiro gol Pra colocar Fogo na partida É o Rezende Mostrando que Vai partir Pra cima Dos grandes Vai em busca Da Taça Da Taça Guanabara E agora Aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Botafogo 0 Rezende 1 É o Rezende Mostrando Todo o seu futebol Mostrando que Valeu a preparação Valeu aí Buscar investimento E vem Partindo pra cima Tentar trabalhar Aqui pela direita Arbitragem Marca falta O Botafogo Tem pressa Aênio Domina O garoto Toca pra Hugo Tenta achar espaço Aqui pela esquerda Melhor pra Paulo Vitor Vem acelerando Com o Mateuzinho Tem opção Na esquerda Achou Afonso Figueiredo Vem trazendo O Rezende Pro ataque Tem a movimentação Dos companheiros Tentou achar Nunes pela meia Melhor ali Pro zagueirão No Botafogo Rico entrega O ouro Na saída de bola Pressiona bem Rickson Consegue recuperar A bola Diego Cavalieri Estoura lá pra frente O Rezende Continua em cima Mateuzinho Clareou Arriscou Pro gol Espalma Cavalieri Grande defesa Do goleirão Do fogão Olha a bola Alçada lá dentro Tira a zaga Tenta sair jogando A equipe do Botafogo Mateus Nascimento Toca pra Mateus Babi Ele protege Segura Foi a chegada De Kevin Kevin protegeu Perde mais uma O lateral Do Botafogo Derli Adiantou Belo lance Abertura aqui Na direita Mateuzinho Tá com ela Viu Paulo Vítor Escapata E Nunes Pedindo Pra fazer o segundo Gol No Rezende Pra fazer o segundo Gol Pra garantir a vitória Contra o Botafogo Mais um ataque Daqueles Abassaladores Olha a passagem Do lateral E aí O cruzamento Na medida E Nunes Sem travante Camisa Número 9 Pra cabecear Firme e forte Pro fundo Do gol E agora Aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Botafogo Zero Rezende Dois É o Rezende Mostrando que Vai dar trabalho Nesse campeonato Na primeira rodada Conseguiu superar A equipe do Fluminense Por enquanto Vai superando A equipe Do Botafogo É o lateral cobrado Essa bola Só pra pra Kevin Kevin tocou Pra Matheus Nascimento Garoto divide Não conseguiu Ficar com a posse de bola Quando desce O Rezende Desce com perigo Belo tapa Pra Paulo Vitor Ele vai escapando Ninguém chegou Tem Nunes pedindo Pra fazer mais um Volta Bem bem no minuto Quase entregou O ouro ali Na sequência Estoura o goleirão E a árbitra Já ponta final É isso aí galera Final de partida Grande resultado Do Rezende Mais um jogo Do Campeonato Carioca Por aqui É isso aí Se você for novo por aqui Seja bem vindo Se inscreva aqui no canal Temos jogos Estaduais Copa do Nordeste Neste meio de semana Teremos Libertadores Isso mesmo Jogo do Santos Contra Deportivo Lara Talvez Fluminense Ou Grêmio Pela Pré Libertadores Vamos esperar aí A grande final Da Copa do Brasil É isso pessoal Um forte abraço Tamo junto Ah Lembrando que tem Champions também Tem os jogos aí de volta Das oitavas de final Tamo junto Um forte abraço A cada um de vocês Até mais Canal Rodrigo M18 aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau